Respira um pouco mais A esperança florescerá O dia está lindo Deixo que é bom te colorir Chega de tristeza e vem sorrir Não importa o que for Se a raiz é o amor Se seus passos são amor Se suas asas são amor Não importa o que for Se a raiz é o amor Se seus passos são amor Se suas asas são amor A esperança florescerá O dia está lindo Deixo que é bom te colorir Chega de tristeza e vem sorrir Não importa o que for Se a raiz é o amor Se seus passos são amor Se suas asas são amor Não importa o que for Se a raiz é o amor Se seus passos são amor Se suas asas são amor 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 Amor